como eu amo você não quando eu amo você nem onde eu amo você nem porque eu amo você nem porque você não me ama mas sim como como demonstramos como expresso o verdadeiro amor a você existem muitas qualidades que vocês desejam encontrar numa amizade ou num namoro sério quanto mais um cônjuge e companheiro eterno mas sem dúvida a primeira e mais básica dessas qualidades será a preocupação ea sensibilidade pensem melhor uns dos outros em particular daqueles que vocês dizem amar os profetas nos dizem que o verdadeiro amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporte o 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